Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZ AG11, FIAGRO da Risa. Vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse FIAGRO, é um fundo de investimento das cadeias do agronegócio, não é um fundo imobiliário do setor agro, é um FIAGRO. Antes da gente saber mais a respeito dele, por favor, comenta aí. Por favor, deixa o like e por favor, comenta. Você já investe em algum FIAGRO? Você já investiu em algum? Você gosta dos ativos que você tem e tal? Comenta para nós se você conhece, se você já investe. Seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Será que a gente chega a 10 mil inscritos até o final do ano, até o meio do ano? Será que a gente consegue? Se você quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro. Temos a opção de membro ou aderir. Clique no botãozinho azul, membro, aderir. Custa 10 centavos por dia e se você quiser nos ajudar, você ainda vai ter benefícios. Principalmente saber que está ajudando o canal, mas você tem acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo do Telegram, você tem preferência quando pede vídeo. Isso vai nos ajudar imensamente aí. Antes da gente ir para o vídeo, propriamente dito, tem mais uma forma de apoiar o canal. Se quiser nos apoiar, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Você vai ganhar R$70,00 de bônus e a gente também ganha. Muito obrigado a vocês que têm feito isso, tá? Obrigado mesmo. Abra uma conta digital aí, no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link. Você vai ganhar um bônus aí para você gastar lá dentro. Pagando lá, você ganha esse bônus e a gente também ganha. Além disso, me pediram assim, olha, vê se consegue uma forma de apoio direto. Então, resolvi começar a trazer aí o Pix do canal. Então, amuinveste, arroba gmail.com, nosso Pix. Se quiser contribuir com algum valor, quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Qualquer valor. E se não der também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Esse aqui não é um fundo imobiliário, como eu estou falando. Ele é um fiagro. Ele é semelhante ao fundo imobiliário, mas não é. Ele é do agronegócio. Foi lançado no mês 10 de 2021. Fase 10, que é o que mais me atrai. Gosto bastante. Risa. O pessoal está bem bravo aí quando eu faço vídeos da Risa. O pessoal está bem chateado. E eu concordo com o pessoal. A Risa pisou na bola com essa última tentativa de emissão no RZTR deles lá. Títulos e valores imobiliários. Mas ele está com uma boa liquidez, 1 milhão e 400 por dia, por ser um fundo tão novo. Está bacana. Ele não faz parte, porque os usuários do site não deram nota. Ele não faz parte do IFIX e acredito que não venha fazer. E conta com 30 milhões de cotas. Ele está sendo negociado acima do seu VP, entre aspas. Por quê? Esse fundo veio na base 10 no mercado. Então, hoje, ele está sendo negociado com 5% acima do seu PVP. Contudo, para mim, futuramente, a gente vai ver que o valor é um pouco menor. Mas o ponto é o seguinte. Ele vale 289 milhões de patrimônio e o mercado está acertando pagar um pouquinho mais, 304 milhões. De novo, a cota, ele vem a mercado numa cota de base 100. Só que a sua cota está valendo 9,54. Por que isso? Por causa, primeiro, de ajustes dos seus ativos, mas também porque as taxas cobradas quando ele veio a mercado. Então, veio com taxas caras. Só foi 9,54 dos 10 aí. E hoje, as suas cotas estão em 10,05. Tendo o mês 1 como referência, um fundo que já está beirando 10 mil cotistas. Já cresceu bastante, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê o desempenho do fundo agora, apesar de pouco tempo. Quando ele veio a mercado, já chegou a bater até R$9,00 lá em 19 de novembro. E nesse dia aqui, ele também teve máximo de R$9,80. Olha o quanto ele teve de oscilação. E fechou a R$9,40. E atualmente, agora, ele já passou dos patamares de R$10,00 aí. Vamos à frente. Um grande problema para Fiagros e para Fiinfras, Fiips, Fis, blá, blá, blás aí, é que não tem sites especializados, só a gente tem uma certa dificuldade para encontrar informações a respeito desses ativos aí. Dito isso, o que acontece? Esse fundo, ele só fez três anúncios de rendimentos, apesar de estar no mercado a quatro, era para ter aqui, ó. Ele falhou no mês 10 e não entregou aí para novembro, tá? Não teve rendimento. Aí começou em dezembro, R$0,07, depois de janeiro, R$0,08, e agora, para fevereiro, ele pagou no dia 14 de fevereiro, R$0,11. Esses R$0,11, baseado na época, na data de fechamento do dia 31 de janeiro, a cota estava R$9,88, isso representou R$1,11. Olha como o mercado é cotista, rentista, imediatista, né? O rendimento começou a subir, o pessoal já correu para comprar. Como as cotas aumentaram, os mesmos R$0,11 caíram e hoje representam R$1,09. Como o fundo ainda não tem histórico, os seus três rendimentos estão representando R$2,62. Então, assim, ó, não é assim que faz o cálculo. Ó, R$2,62 dividido por 3. O ideal seria você fazer um juros compostos acima aqui nesse valor. Ele está com a média de R$0,87 vezes R$12. Então, esse fundo aqui, ele tende a bater R$10,48 ao ano. Contudo, isso aqui daria mais por causa de juros compostos. Talvez R$11,1, R$11,2, sabe? Algo próximo de R$11,5. Mas eu acredito que esse fundo tenha uma possibilidade de entregar aí algo próximo de R$11 a 12% mesmo ao ano. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Os relatórios da RIS, apesar de ter muita informação lá, para mim, eles poderiam melhorar mais. Principalmente na parte do DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. E uma falha grave desse fundo aqui é que ele não trouxe DRE, mesmo já trazer, não trouxe o Demonstrativo de Resultado. É onde eu calculo a taxa, os gastos, essas coisas. Já trouxe vários relatórios gerenciais e ainda não trouxe um DRE desse fundo. Então, para mim, isso aqui é grave. Eles têm que trazer, poxa, a gente tem que saber como é que está funcionando taxa, essas coisas, como é que está funcionando tudo. Sabe, isso aí não está claro lá para nós. Enfim, dá para a gente se basear por isso aqui, 1.15 de taxa de administração, mais 10% de performance do que excedeu o CDI. Isso aqui, para mim, eu não gosto de fundos que fazem isso. E por que isso aqui, para mim, é irrisório? Eu acabei de trazer dois fundos da mesma gestora agora, recentemente. Dois fundos. Eu trouxe o KNHY e, depois, pediram para eu trazer, eu trouxe do KNCR. O que isso tem a ver, amor? Você está falando do Risa. Tem a ver o seguinte. KNHY, 1,60 de taxa. KNCR, se eu não me engano, 1,08 de taxa. Se eu também não estiver enganado, esse aqui estava dentro dos 15% que eu gosto. Esse aqui está dando 18%. Então, assim, como eu sou burro, eu não sei calcular esses trens, essas taxas aqui para mim, eu não sei calcular. Eu vou lá, vejo despesa, receita e tal e vejo. Como que um ativo que tem uma taxa de 1,8 consegue cobrar mais do que o outro que tem uma taxa de 1,60? Eu sei que as coisas são complexas, que não é tão simples assim e tal, mas, sabe, para mim, eu não dou a mínima para essas taxas aqui. Eu não sei calcular esses trens. Isso aqui, para mim, eu não sei. Então, eu vou e vejo o que as despesas representam, que é algo para mim mais assim. É mais fácil de eu chegar a um resultado, entende? Então, é esse o ponto que eu quero dizer. Apesar de estar aqui dizendo que ele cobra 1,15, ou seja, já é um pouco acima, por exemplo, de FIIs. Que FIIs, a média é 1, né, tal, está um pouquinho acima. E mais essa performance aqui de 100% do CDI é complicado. Mas vamos lá. Banco Genial é administrador, é gestor, é a risa, não tem taxa de consultoria, começou em outubro, prazo indeterminado. É para qualquer investidor. O código dele é RZAG e ele conta com 30 milhões de cotas. Vamos à frente. Aqui a gente vê os últimos números do fundo. Então, ele hoje, ele tem uma previsão de entregar aquilo que eu falei lá atrás, 11,42. Ele está conseguindo bater CDI mais 6%. Ele está originando 100% dos seus ativos. O último rendimento entregue, 11 centavos. Já tem 16 ativos no seu portfólio. Isso aqui, para mim, é bem bacana, que dá bastante diversificação. O valor patrimonial da cota, lá está desatualizado. Então, aqui ele está dizendo que sua cota hoje vale R$ 9,65. Já subiu um pouquinho do que tem lá. Está com 98% do patrimônio alocado, 100% a CDI. Só que aí que, para mim, vem um grande pulo do abuso da gestora, na minha opinião. E não é só dessa. O próprio HCTR faz isso e o DEVA faz isso. Poxa, gente. Ele está com CDI mais 4, CDI mais 5. Aí ele me cobra taxa de performance de 100% do CDI? Coloca CDI mais 2, pelo menos, né? Dá uma... Enfim. Aqui consta com 8.600 cotistas. Uma liquidez de 1,5 milhão por dia, já. A cota, na data de fechamento aqui, era 9,88. A gente já viu que passou dos 10. E o duration, eu gostei bastante do duration. Duration de 2,59. Teoricamente, o duration é o tempo que ele gasta para recuperar o investimento aí, né? Então, bem curto aí, dentro dos três, mais ou menos, que seria interessante. E CRAs é certificado de recebíveis do agronegócio. É a mesma coisa, é dívida. Dívida. Enquanto o CRI é dívida do setor imobiliário, CRA é uma dívida do setor agrário. Aqui a gente vê o seguinte. Posicionamento atual. Então, ele está com 100% alocado em CDI. E aí, de novo. Poxa, o fundo está 100% alocado em CDI e me cobra uma taxa de 100% do que receber CDI, sendo que ele tem um prêmiozinho aqui de risco. Então, ele fala que encerrou o mês com quase 98,75% alocado. Um ponto muito positivo. Indo mais à frente, a gente vê aqui os tipos que ele investe. Então, aqui, ó. A alienação fiduciária, mais as terras sendo dadas como aval. Então, 96% dos seus créditos são assim. E aí, 4% do seu crédito está nisso aqui, ó. Alienação fiduciária, mais os grãos dados como aval. Então, qual a diferença, Amu? Pensemos nós dois. Pensemos aqui. Se der algum problema e o fundo não pagar, a terra está ali. A terra existe. Então, o fundo vai lá e pega a terra como garantia. Agora, se dá um problema de geada, se dá um problema climático, se dá um problema de água, sei lá qual que seja o problema. Dá um problema de, entre aspas, de 100 terra que vai lá e invade as terras. Se dá qualquer que seja a situação. E esses grãos têm algum problema? O grão que foi dado como garantia aí, ó. Entende o risco? Então, o percentual em algo de maior risco do fundo é apenas 4%. O portfólio do fundo aí. Então, a imensa maioria, acredito eu, que esteja nesse patamar aqui de até 3 anos, os 93%, que a gente viu que o duration lá não supera 3 anos. E tem um percentual aí também de até 1 ano e meio. Vamos à frente. Aqui a gente vê os setores de dívida que o fundo emprestou. Os produtores são de qual setor? Setor de soja, algodão, semente de soja, milho, sorgo, outros. Sendo que soja, como o Brasil é um grande exportador, é a maior parte também do crédito que foi emprestado. Sendo que 18% algodão, acredito eu, semente mais 11%, mais 9% milho, sorgo, 2,5%. O restante, diversos aí, quase 6%. E aqui a gente vê que 92% do fundo aí está investindo em coisas de longo prazo. E a gente vê aqui cerca de 7% estão investimentos aí para custear safra. É compra de insumos, coisas nesse sentido, né? Porque o pessoal do setor agrário aí acaba levantando crédito para isso e 1% em caixa. Vamos à frente. Diversificação geográfica, isso aqui para mim é muito interessante. Por quê? Pessoal, o Brasil é um país continental. O Nordeste que costumeiramente passa a sofrer com questões de seca, de vez em quando há um intempere lá e começa a chover demais. Locais que, teoricamente, sofrem com chuva. Ora, quem acompanha aí e tem Sanepar, ou pelo menos procura saber sobre isso, Sanepar é uma empresa de saneamento lá do Paraná. O Paraná estava sofrendo com falta de chuva. Então você note, uma região que comumente é úmida, chove e tal, sofrendo por seca, e volta e meia você vê regiões secas, entre aspas, sofrendo com chuva. Então pode acontecer situações nesse sentido. Dito isso que eu estou falando para vocês, quando você tem essa diversificação geográfica espalhada por todo o país aí, você dilui os riscos possíveis que você poderia sofrer aí. Interessante, porque a minha intenção não é nada sempre, nunca é ofensivo. Mas a gente não vê imóveis, por exemplo, ou investimentos no Maranhão, e é uma região que é muito sofrida, a região Nordeste meio que esquecida pelos governantes e tudo. Então interessante esse fundo se posicionar no Maranhão, se posicionar no Piauí, bem bacana. Bahia também, Maranhão e Bahia com 33%. Mas o fundo também tem posições, Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná. Então para mim é um ponto muito positivo aí, vamos à frente. Aqui a gente vê os ativos que ele investe e eu já falava isso antes e agora eu tenho reforçado cada vez mais. Eu fiz um vídeo, eu já tinha feito um vídeo anterior, porque eu tinha gostado desse ativo antes, tinha dado informação errada a respeito desse ativo, que ele era para o investidor qualificado, e ele já tinha alterado as suas situações internas. O FLCR11, eu tinha falado desse ativo, deu uma problemática nele lá, e eu fui e fiz um vídeo atualizado a respeito dele. O que aconteceu lá com o FLCR11, Amu? Ora, dentro do FLCR11, o máximo que ele tinha de exposição em um ativo era 10%. E um desses ativos que ele tinha 10% de exposição, deu problema lá. Anunciou recuperação judicial e tudo. Então pode ser que daqui a alguns meses o fundo sofra com o impacto disso aqui. 10% das receitas do fundo, teoricamente, podem ser afetadas por causa desse CRI que ele tem lá. Então o máximo que eu acho que um fundo deve se expor é 10%. Eu, como não sou um gestor profissional, até pretendo me profissionalizar até o final do ano, mas como eu não sou um profissional, para mim, que aí eu sigo aqui o Warren Buffett e o que esses investidores falam, já que eu não sei o que eu estou fazendo na minha carteira, tanto pessoal quanto tem algumas coisas que estou extrapolando, mas o meu limite, que à medida que eu vou investir em outras coisas, eu vou diluindo esse risco. O meu limite é expor o meu capital, meus ativos a, no máximo, 5% de exposição. Justamente porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então aqui um ponto positivo desse ativo é exatamente isso aqui. A dívida aqui, 9%, 9%. O interessante seria se ele trouxesse realmente quem é o devedor, para a gente ter certeza que isso aqui não é do mesmo devedor. Mas teoricamente, 9%, 9%, 5%, 6%, 7%. Então as exposições que o fundo tem não são grandes, na minha opinião. Está dentro do aceitável aí. Porque imagina, se um desses ativos tiver algum problema aí, acredito que isso não vai impactar tanto no fundo. E aí, as taxas CDI mais 4, CDI mais 11, CDI mais 4, mais 11. Então tem umas taxas bem agressivas aí. Aí eu vou chorar de novo. Taxa média do fundo, CDI mais 6. Aí me joga uma performance de 100% do CDI. Caramba, joga CDI mais 2, aí CDI mais 3. Tudo aqui bem acima de CDI e ele coloca CDI 100%. Vou ficar chorando isso aí o tempo inteiro, não estou nem aí. Enfim, outro ponto interessante. Eu fiz o cálculo no vídeo anterior nesse, eu não vou fazer para vocês. Mas eu olhei por alto isso aqui. E os PLs, tá? Olha o quanto de cotas sêniors. Então assim, quando se emite uma dívida, ela pode ser uma dívida única, em série única. E aí não há que se falar em subordinação. Todos recebem iguais. Mas às vezes ele pega uma dívida e pega parte dessa dívida e ele divide em três classes. Classes sêniors, classes mezaninos e classes subordinadas. Então assim, só um exemplo. Pode ser que não seja do mesmo. Vamos supor que este, este e este sejam do mesmo. Não vai ser porque esse sênior aqui o mesmo preço mezanino não seria. Mas supondo que fosse, tá? Só título de exemplo. Vou pegar esse aqui então, 2,5 sênior, 4,5 mezanino e 11 subordinado. Aí isso aqui fica melhor, esse exemplo aqui. O que acontece? A ideia é mais ou menos essa mesmo. Você vai ver que o sênior, o prêmio de risco é só CDI mais 2. O mezanino, que é o sênior, é o menos arriscado. O mezanino, que é um pouco mais arriscado, CDI mais 4. E aí o subordinado, que é o maior risco, CDI mais 11. Estou aqui, o CDI dá mais prêmio, mas se ocorrer, o subordinado dá mais prêmio. Mas se ocorrer alguma coisa, ele é o último a receber. Esse aqui tem preferência a receber. Se o dinheiro der, paga primeiro esse sênior. Recebeu mais algum dinheirinho, paga depois o mezanino. E aí se sobrar dinheiro, ou quando receber dinheiro depois que pagou esse, pagou esse, aí paga o subordinado. Por isso que ele paga mais. É risco retorno. Não sei se eu me fiz entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RZAG são somente essas informações. O relatório deles é pequeno. Se eu não me engano, tem 8 ou 9 páginas. Aí você tira umas 2, 3 de blá, blá, blá. Então tem pouquíssimas páginas. Eu tento trazer o máximo possível aí para vocês de informações. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você, você já é cotista desse fundo? Eu tenho um pequeno percentual, bem pequenininho na minha carteira fechada. Esse fundo faz parte da carteira do canal. Até então ele vai permanecer. Comenta aí se você gosta, se você tem, se você acha que é um bom investimento. O fato ou o ponto de eu ter, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção, tá? Não é ideal você ter só porque a gente tem. Por favor, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Será que a gente chega até o meio do ano? Será que chega até o final do ano? Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro. 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas faz muita diferença para a gente. Abra uma conta na Clear. PicPay. Mercado Pago com o nosso link de indicação. Isso vai nos ajudar imensamente. Se quiser doar qualquer valor, qualquer mesmo, lá para o nosso Pix, também ficarei imensamente grato. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Vou deixar passando os slides aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined